Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje vou testar várias maquilhagens novas que tenho aqui para experimentar pela primeira vez com vocês. Tenho aqui várias marcas como a Elf, Makeup by Mario, Makeup Factory, Rem Beauty e Rare Beauty. Portanto, bora lá testar todos estes produtos. E então, sem mais demoras, bora lá começar. Então, vou começar por mostrar-vos todos os produtos que tenho aqui para testar hoje. Muitos deles são da marca Elf, que é uma marca americana que tem vários produtos super virais, super famosos aqui pelas redes sociais. E muitos deles até são duplos de produtos bem mais caros. E a marca é uma marca com preços super acessíveis. Eu comprei aqui uma série de produtos e todos eles foram abaixo dos 10€, se não me engano. Eu acho que se não houve alguma coisa que foi acima dos 10€ foi o primer, mas eu acho que não chegou aos 10€. Mas se vocês tiverem curiosidade em experimentar estes produtos da Elf, eles vendem-se então no site da ASOS, que na realidade eu nem sequer sabia que vendia maquilhagem. É um site de roupa e eu andava a procurar de vestidos e andava a navegar pelo site e apercebi-me que eles vendiam Elf. E então decidi experimentar, porque eu já tinha curiosidade para experimentar a marca há muito tempo. E eu não tinha conhecimento sequer que havia algum site que vendesse e que entregasse aqui em Portugal sem parar na alfândega, portanto, quando descobri fiquei muito contente e correu tudo bem com a comenda. Chegou tudo certinho e não parou nada na alfândega, portanto, correu muito bem. Vou então agora mostrar-vos, sim, todos os produtos que eu tenho aqui para testar hoje. Então, já mostrei aqui. Tenho este primer super famoso da Elf, que é o Power Grip Primer, que ele supostamente até é um dupe de 1 da Milk. Depois tenho o pó, que eu também vi há alguns reviews que era muito bom, que é o Elf Perfect Finish HD Powder. Vamos ver. Depois tenho aqui o concealer, que é o 16 Hours Camo Concealer. Estes blush líquidos agora também estão a ficar super famosinhos, que supostamente são um dupe dos da Rare Beauty, que eu também tenho e gosto muito. E este aqui é então o Elf Camo Liquid Blush. Eu escolhi na cor Suave Mouth, que é assim um rosa velho fofo. Depois, este produto, honestamente, nunca ouvi falar, mas ele estava tão barato que eu fiquei entreiada, que são estes quartetos de sombras. Isto foi para aí tipo 4 ou 5 euros, foi muito barato. E ele chama-se Bite Size Eyeshadow I Love You A Latte, que é assim em tons latte. E fiquei curiosa para saber como é que é a fórmula e como era tão barato. Decidi então experimentar, vamos ver. Depois tenho também aqui este lápis barra caneta para as sobrancelhas, que é o Instant Lift Brow Pencil. Escolhi a cor Neutral Brown, que na realidade também nunca ouvi falar. Foi mesmo para experimentar, para ver se gosto. E por último, da Elf, comprei então este batom. Estes aqui também estão a ficar agora famosinhos na internet, que são os Hydrating Core Lip Shine, que são assim uns batons tipo gloss, que dão um efeito assim de lábios super glossy, super brilhante. E depois tenho aqui vários outros produtos de outras marcas para experimentar. Muitos deles eu já estava curiosa para experimentar há muito tempo. Nomeadamente, este base aqui da Rem Beauty, que é a marca da Ariana Grande. Eu tenho o concealer e gosto muito. E agora a base está a ficar super viral. Eu sou muito influenciada. Portanto, eu quis experimentar-lhe. Ah, e a cor que eu comprei foi a Light 4G. Depois também, outro produto viral que eu fiquei curiosa para experimentar é estes bronzers na Stick da Rare Beauty. Este aqui é na cor Happy Soul. Vamos ver. Tenho ouvido muito, muito bem falar destes bronzers. E depois, eu na realidade não era bem este produto que eu queria, mas a Makeup by Mario, que é a marca de maquilhagem do maquilhador da Kim Kardashian, tem assim umas paletas grandes, lindas de morrer, só que são super caras. Então, eu decidi comprar este quarteto que fica mais barato e que tem também 4 sombras muito giras, para experimentar a fórmula, para perceber se realmente eu gosto da fórmula ou não. Porque a paleta grande é bem cara. Portanto, se eu for investir, quero ter a certeza que realmente gosto das fórmulas. Depois, tenho também aqui este iluminador lindão da Makeup Factory, que eu estive a confirmar no site, e ainda havia stock pelo menos no site da Profumes e Companhia, deste iluminador. E ele faz-me lembrar o formato de uma lua, mesmo super linda, assim em tons dourados. Depois também já vos faço swatches. E por último, tenho aqui esta máscara de pestanas da Lancome, que é a The 8 Hypnose, que é uma máscara de pestanas que junta basicamente skincare com maquilhagem, porque ela tem, supostamente, um sérum que ajuda a tratar das pestanas. E esta máscara tem um packaging, assim, super luxuoso, lindão. Portanto, estes são os produtos que eu tenho aqui para testar. Hoje, provavelmente, vou ter que utilizar aqui outros produtos que eu tenho já no meu kit de maquilhagem, para finalizar toda a maquilhagem, mas bora lá. Vou começar, então, por aplicar o primer. Uuuuh! Não tem grande cheiro. Tem, assim, uma textura meia coosa. Mas, realmente, não sinto o cheiro deste. E, realmente, eu percebo o que é que as pessoas dizem deste primer em rara base, porque ele é, assim, meio bogajoso. Não é um bogajoso desconfortável, mas, realmente, nota-se que fica, assim, sticky. Primer está. Agora, vou aplicar, então, a base, que é esta aqui, da Rare Beauty, que eu acho o packaging muito engraçado. Nunca tinha visto. É, assim, meio chatada esta base. E eu vou aplicar, como costumo fazer, que é que logo primeiro o produto por todo o rosto e só depois é que eu espalho. Por acaso, eu acho que este tom vai ficar mesmo perfeito no meu tom de agora, daqui a uns meses. Espero estar mais bronzeada, portanto, acho que ela vai ficar clarinha demais. Mas, para esta altura, está ótima. Primeiras impressões da base. Já tenho, praticamente, a base toda espalhada deste lado. Ela tem uma cobertura média, claramente, mas tem um efeito super natural, porque eu, apesar de notar que ela ajuda a dispersar manchinhas e assim, eu ainda assim consigo ver algumas marquinhas e sinais da minha pele, portanto, sem dúvida, é uma cobertura média. E agora até vamos ver que eu tenho aqui uma borbulha a secar. Ela não vai tapar totalmente a borbulha. Ela vai disfarçar, mas não vai tapar. Estão a ver? Ajudou a disfarçar. Mas eu ainda a vejo. Ela ainda está aqui. Infelizmente. Mas eu gosto muito do acabamento da base, porque ela não é muito glowy, mas também não é muito matte. Esta base é aquele efeito... A minha pele é bom, tem assim um viço. Estão a ver? Que eu, quando rodo o rosto, ainda dá para ver um bocadinho do brilho da pele. Então, gosto muito. A cor, acho que é perfeita. E, tal como eu vos estava a dizer, claramente, cobertura média. Eu não gosto de construir camadas. Acredito que dê para chegar a uma cobertura um pouquinho mais alta, mas eu não gosto de ficar com aquele efeito reboco. Portanto, nem sequer vou estar aqui a construir camadas. Agora, vou então abrir aqui o concealer. Que, honestamente, estou a olhar para ele. Não sei se vai ficar demasiado escuro agora. Porque eu estou super branquinha ainda. Só fiz um dia de praia. Mas vamos ver. Eu comprei na cor Medium Neutral, para referência, se vocês quiserem. Vamos ver se fica realmente demasiado escuro ou não. Capaz de não. Vamos ver. Por acaso, acho que não fica demasiado escuro. Acho que acertei. A parte chata de encomendar base e corretor online, é que é sempre um tiro no escuro. Eu nunca consigo realmente 100% ter a certeza que vai ficar bem, sabem? Eu já sei mais ou menos os meus tons, mas, ainda assim, às vezes é um tiro no escuro. E o aplicador deste concealer é super bom. É assim, gordinho. Gosto muito. Faz lembrar um bocadinho o Tarte Shape Tape. Também é assim, um bocadinho mais gordinho o aplicador. E agora vamos, então, ver aqui a cobertura das minhas olheiras, que são super marcadas. Então, consigo logo ver se o corretor tem uma boa cobertura ou não. E digo já que este corretor tem uma cobertura média. Ele faz-me lembrar um bocadinho um corretor que eu tenho, que é o Too Faced Born This Way Concealer. Que ele tem uma cobertura média a alta, mas, ainda assim, não fica muito mato. Então, dá para ver, assim, um bocadinho da textura da olheira. Que, para quem gosta de concealers, assim, mais naturais, fica bem. Eu, pessoalmente, gosto quando os concealers são um bocadinho mais mato, porque ajuda a disfarçar aqui um bocadinho da textura da minha olheira. Mas, não me parece nada mau. É o típico corretor que eu utilizaria mais para o dia-a-dia. Não para, por exemplo, um casamento ou um evento de mais horas, em que eu gosto de uma cobertura mais alta. Mas, para o dia-a-dia, parece-me bem. Eu vou só dar aqui um reforçozinho. Agora, vamos passar para o browser. Eu vou utilizar, então, este stick da Rare Beauty. O packaging é super fofo. E, olhem que fofo. Eu amo maquilhagem por usar. Não sei. É extremamente satisfying maquilhagem a ser utilizada pela primeira vez. Porque os produtos são, assim, super perfeitinhos, tudo limpinho. E eu sou aquela pessoa do passado. Uma semana já tenho os produtos todos os chusos, estão verdes, as paletas de sombras, todas cheias de pó. Mas, enfim... Vou aplicar só um bocadinho, porque os produtos da Rare Beauty, tipicamente, são super pigmentados. Então, eu tenho um bocado medo de ficar com uma chinelada na cara. Então, vou começar por aplicar um pouquinho. E, claramente, a fórmula é super cremosa. Utiliza muito facilmente. Mas, por acaso, achei que fosse mais pigmentado. É pigmentado, mas achei que fosse, assim, super pigmentado. Como são, por exemplo, os blushes. Mas, por acaso, até gosto mais que o bronzer seja, assim, mais suave. E torna-se mais fácil de espalhar, estão a ver? É bem rápido de esfumar. Porque, na realidade, eu amo os blushes da Rare Beauty. Mas, eu demoro um bocadinho as paralelas, porque eles ficam tão, tão fortes. E dá, assim, um bronze super subtil à pele, estão a ver? Fica muito bonito, muito natural. Não fica nada chinelada de todo. Como eu acho que dá para perceber. E agora, vamos, então, passar para o blush líquido da Elf. Porque hoje estamos numa vibe, claramente, maquilhagem em creme. E só depois, no final, é que eu vou selar tudo. Malta, eu estou a ver que daqui a bocado eu não testo este blush, porque... Eu não consigo abrir. Corro. Bem, vou tentar abrir isto em off e já volto. Consegui abrir o blush. Depois de várias tentativas, não é fácil abrir este blush. Claramente, este aplicador faz lembrar os blushes da Rare Beauty, porque é, assim, mais gordinho também. E então, eu como não sei o quão pigmentado isto é, vou só colocar um pontinho, que é aquilo que eu faria com o blush da Rare Beauty. E vou espalhar e vamos ver se é preciso mais ou não. It's giving Rare Beauty. Ainda bem que só meti um pontinho, porque senão... E fica achimulada. Estão a ver o quão pigmentado isto é? Mas gosto muito da cor. É muito bonita. Vai ficar aqui um bocadinho patchy numa zona. E eu gosto de fazer isto de puxar o blush aqui um bocadinho para a parte de cima do côncavo, estão a ver? Dá um efeito super summery, super verão à maquilhagem. E o restinho que tenho no pincel, vou colocar assim, só um bocadinho, no nariz também, para dar aquele efeito de eu fui à praia. E tá, olhem, adorei, se bem que, não sei se é da minha pele, mas deste lado ficou perfeito. É um blush claramente pigmentado, não tão pigmentado como os da Rare Beauty, mas claramente pigmentado, eu acho que dá para ver na câmera. Deste lado está um bocadinho patchy, mas eu tenho um problema deste lado, que às vezes esta zona seca e então fica assim. Mas eu acho que não é do blush em si, mas eu vou continuar a testar, depois também vos dou o feedback. Mas acho que fica, de forma geral, muito giro. E gosto deste tom que eu escolhi, que é assim um rosa velho. Acho que vai ficar muito giro agora para o verão. E pronto. Temos mais produtos em creme barra líquidos. Ou não? Acho que não. Agora vou então utilizar o pó para selar. Todos estes produtos líquidos e em creme. É assim um pó branco. Tem aqui uma parte de baixo, achei que fosse ter uma esponjinha, mas não. Deve ser para quem quiser guardar a sua própria esponjinha. E vou utilizar um pincel de pó mais pequenino, agora primeiro aqui para a zona do corretor das veras. E vou utilizar agora um pincel maior para o resto do rosto. Não vou colocar muito porque eu já percebi que este pó matifica imenso e eu não quero perder totalmente o vício da base e também do blush. Portanto vou colocar só assim mesmo um pouquinho. E o pó parece muito bem também. Acho que é aquele pó que deixa a pele super mate, mas vamos ver agora ao longo do dia também como é que a maquilhagem fica. Mas assim primeiras impressões é um pó super super mate. Quem gosta daquele efeito ainda a notar-se um bocadinho do brilho da pele talvez não seja o melhor pó. Mas é sem dúvida um pó que matifica, nota-se claramente. E agora vou então finalizar o rosto com este eliminador da Makeup Factory. Que eu estou louca para fazer o swatch dele. Estão a ver quão dourável ele é? Que lindo, olha aí. Vou então colocar um bocadinho deste eliminador. It's giving shine. Não sei se vocês conseguem ver pela câmera, mas realmente ele é mega glow. E o iluminador está também super aprovado. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem assim um brilhinho dourado e muito bonito. Vai ficar ainda mais bonito quando eu estiver um pouquinho mais bronzeada. E agora vou então passar para as sobrancelhas e olhos, na realidade. Estou a gostar muito como esta maquilhagem está a ficar. Vai estar a ficar uma maquilhagem bem verão. E vou então utilizar esta caneta da Elf. Deste lado tem assim este pincelinho. Quando arreglar o lápis. E do outro lado tem a escovinha para pentear, que é o que eu vou utilizar agora. Para pentear então as sobrancelhas. O meu tom é este. Claramente este lápis é muito cremoso. Por acaso não estava à espera. Estava à espera que fosse um bocadinho mais rígido. Tipicamente os lápis de sobrancelhas são assim um bocadinho mais rígidos. Este é bem cremoso. Não amo o packaging honestamente, porque o lápis vai muito para dentro quando eu estou a tentar fazer o preenchimento. Mas a cor e a fórmula gosto. Então, gostei do lápis, mas gostava que ele fosse um bocadinho menos cremoso. Porque para fazer as sobrancelhas, honestamente, dá jeito que a fórmula seja menos cremosa. Para ter mais precisão para fazer os pelinhos, estão a ver. E esta parte aqui vai para dentro muito facilmente. Então, não é fácil. Mas o tom é muito bonito. E agora vamos passar então para as sombras. E vou utilizar então estas duas. Então, estas sombras aqui são todas mattes, assim, em tons de castanho. Portanto, eu na realidade acho que vou utilizar mais esta mini paleta para o côncavo. E depois vou utilizar os tons de brilho desta paleta. Bora lá ver. Vou começar por aplicar este tom aqui, castanhinho. Com um pincel de esfumar grande para o côncavo. Uh! Ok. Por 4€, honestamente, nada mal. Quero fazer um look assim mais natural hoje. Não quero fazer nada demasiado pesado. Portanto, as sombras têm um bocadinho de... Ficam poeirentas. Mas, por 4€, percebemos. Vou utilizar só um pouquinho deste tom castanho mais escuro. Para aprofundar o côncavo. Mas não muito. Porque eu não quero fazer a minha maquiagem demasiado pesada. Porque ainda por cima, daqui a bocado vou ao ginásio. Então, não quero acabar com o smokey aí super escuro. Não me parece a melhor opção. Mas, novamente, por 4€, nada mal. E agora vou então passar para a paleta do Makeup by Mario. E eu acho que, na realidade, vou utilizar este tom mais clarinho. E depois acho que vou fazer só aqui uma espécie de eyeliner com este tom roxo mais escuro. E eu acho que vou aplicar mesmo com o dedo. Porque estas sombras parecem tão, mas tão cremosas. Que eu acho que vou aplicar com o dedo. E são, efetivamente, super pigmentadas. Olha só. Está a ficar um pouco mais intenso do que eu antecipava. Mas, vamos a isso. Vou, então, agora pegar neste pincel angular. E vou experimentar, então, este tom roxo escuro. Quase preto. Não sei se isto vai resultar ou não, mas vamos experimentar. Porque, como esta paleta não tem nenhum preto... Vamos ver se consigo fazer um eyeliner com este tom. Então, deu para fazer o eyeliner com o roxo. Só que caiu aqui um bocadinho de sombras. Então, eu vou ter que dar aqui um toquezinho com o corretor e com o pó. Quase. Falta só agora um pouquinho de máscara de pestanas. Mas, vou, então, utilizar esta da Lacombe, que é a Le 8 Hypnose. Que ela é uma máscara de pestanas de volume. Tipicamente, eu gosto mais de máscaras de pestanas de alongamento. Mas, vamos ver. Então, como eu previa, efetivamente, é uma máscara de pestanas de volume. E, portanto, eu acho que fica bonito. Mas, não acho que seja a máscara de pestanas que favorece mais as minhas pestanas. Eu prefiro, por exemplo, a Lacombe e Dole, que eu acho que dá mais alongamento. E acaba por favorecer mais as minhas pestanas. Mas, ainda assim, é uma máscara de pestanas muito bonita. Quer dizer, é uma máscara de pestanas que dá um efeito muito bonito. E, efetivamente, muito bonita. Porque este packaging é muito lindo. E, agora, vamos, finalmente, passar para os lábios. E eu vou, então, utilizar este batom da ELF. Que ele é na cor Joyful. E ele é... Lá está. É um batom hidratante. Supostamente, é um tom rosinha nude. E, na realidade, eu acho que preciso meter aqui um lip liner por baixo. Senão, acho que não vai ficar muito giro. Deixa-me ver aqui. Vou ter que utilizar um que eu já tenho. Acho que vou utilizar este aqui da Shawla Tilbury, que é o Pillow Talk. Que é, assim, mais rosado. Que eu acho que vai ficar bem. Porque eu acho que, nesta maquilhagem, como os óculos ficaram, assim, um bocadinho mais marcados, eu acho que meter só gloss, acho que não vai ficar bem. Vai ficar um bocado desequilibrado. Então, vou colocar um bocadinho lip liner para ajudar a equilibrar aqui um bocado o look. O packaging destes batons é muito fofo. Eles têm aqui um coração no centro. Não sei se dá para ver. Deixa-me lá. Estão a ver. São muito fofos. Mas, lá está. Vou só fazer aqui o lip liner no instante primeiro. Hum! Oh, meu Deus! Isto cheira, tipo, a... Isto cheira a uma pastilha elástica que eu adorava na infância, tipo, de melancia. Oh, meu Deus! Não dou a espera de gostar tanto do batom, honestamente. Por acaso, não acho que seja o batom que combina mais com este look, mas é sem dúvida um batom bem bonito. Mas, enfim, é o que eu tinha para testar hoje, portanto, é o que nós vamos utilizar. Na realidade, eu podia dar aqui um toquezinho com este rosa, que é o que eu acho que vou fazer, que eu acho que vai ajudar aqui a harmonizar o batom com todo o resto da maquilhagem. Acho que vou colocar um bocadinho, então, deste tom mais esrosado, aqui junto à linha inferior das portanas. Então, agora que já temos a make terminada, vou, então, dar-vos aqui a minha opinião geral de todos estes produtos que eu testei aqui pela primeira vez hoje. Começando pelo primer. Gostei da textura. Eu acho que ele, efetivamente, ajuda aqui a fixar a base. Mas, é aquele produto que, só a longo prazo, é que realmente eu consigo ter um feedback mais... 100% formato sobre ele. Depois, a base da Rem Beauty. Gostei muito do efeito da base. É a típica base que eu me vejo a utilizar muito no dia-a-dia, porque não tem demasiada cobertura, mas tem alguma cobertura e também não é muito matte nem muito glowy. Portanto, acho que é uma base que eu vou acabar por utilizar bastante no dia-a-dia. O corretor da Elf eu gostei, mas eu gostava que ele tivesse um pouquinho só mais de cobertura. Mas é um bom corretor de olheiras, especialmente pelo preço, porque todos os produtos da Elf realmente foram muito baratos. Depois, o stick de contorno da Rare Beauty também acho que é outro produto que eu vou utilizar muito no dia-a-dia, porque é muito fácil de espalhar e fica muito bonito e natural. Este blush em creme da Elf fiquei muito surpreendida, eu gosto muito do tom. Tenho que ver agora também a nível da duração como é que ele fica na pele, mas assim, primeiras impressões, adorei. Como vos disse, há pouco ele é na cor suave mauve e até gostava de experimentar mais cores deste blush para ver também outras cores que eles tenham mais vibrantes e mais escuras, de ver como é que fica, mas gostei muito. Depois, o pó matificante, que é o Perfect Finish HD Powder. Gostei, é um bom pó, não achei que fosse assim nada de boa, assim nas primeiras impressões, mas é sem dúvida um bom pó matificante. Depois, este iluminador da Makeup Factory é lindo de morrer, amei. Vou utilizar muito de certeza no dia-a-dia e não só, e também acho que para festas e casamentos, etc, acho que vai ficar perfeito, porque ainda nem sequer limpei as fotos, e vejam, ele continua aqui a brilhar, é mesmo lindão e eu gosto muito deste packaging, assim, super diferentão. Depois, este lápis de sobrancelhas da Elf, eu não adorei, assim, primeiras impressões, mas vamos ver nas próximas utilizações como é que resulta. Lá está, eu acho que é mais uma questão de packaging do que o próprio produto em si, mas vamos ver. Depois, as sombras, amei, e honestamente, de todos estes produtos deste vídeo, aquilo que eu tinha menos expectativas e que me surpreendeu mais, foi sem dúvida, este quarteto de sombras da Elf, não estava à espera, que fosse tão boa, honestamente, porque é tão barato, mas acho que vai ser, assim, um quarteto que eu vou utilizar muito a estar no dia-a-dia, porque é muito pequeno, muito prático, muito fácil de esfumar, e também, estas sombras da Make Up By Mario, não desiludiram, honestamente, não estava à espera que desiludissem, mas realmente gostei muito. Vou ponderar se depois, também, experimento a paleta grande ou não, mas gostei muito deste quarteto pequenino, e depois vou testar também. Eu acabei por ver, no final do dia, utilizar três tons, porque depois dei este toquinho aqui embaixo, com o tom mais gozado, mas depois vou experimentar também este tom mate, que é, assim, um mate de castanho de terracota. A máscara de pestanas, gostei, mas não é, lá está, o género de máscara de pestanas que eu mais gosto, eu gosto mais de máscaras de pestanas de alongamento, contudo, não deixa de ser uma máscara de pestanas muito boa, quem goste de máscara de pestanas de volume, de certeza que vai adorar esta. E, por último, o batom foi uma, também, agradável surpresa. Acho que foi, assim, a seguir às sombras, foi, assim, o segundo produto que eu mais fiquei wow, e gostava de ter mais cores, gostei muito. É muito confortável nos lábios, acho que o tom é muito bonito, e lá está, também é um produto muito barato, portanto, vou ver se depois experimento também mais cores. E foi o uso para o vídeo de hoje, espero muito que tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário, subscrevam-me ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades, e nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho, tchau!